Oi, amores! Hoje eu trouxe um perfume maravilhoso do Brian Peterson, o número 15. Ele é inspirado no Herba Pura. Eu vou deixar aqui na tela o tempo todo pra vocês verem. É um perfume de nicho caríssimo. E quando ele me enviou esse perfume, ele enviou também um decã, tá? Pra que eu pudesse estar fazendo a comparação, eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que veio o decã. É um decã original do perfume. Aqui tá Herba Pura, Unissex, EDP, da Zerjof. E apesar dele ser classificado como unissex, compartilhável, pelo menos na minha pele, ele ficou mais puxado pro lado feminino. Inclusive eu gostei bastante. É uma fragrância bem frutada, bem gostosa mesmo. Logo na saída dá pra sentir uma laranja bem suculenta. É como se você estivesse mesmo cheirando a fruta. Meio cítrica, mas tem aquele doce. O limão siciliano também tá bem sutil ali. Eu sinto um leve mentolado nesse perfume. Eu posso garantir pra vocês que ele está exatamente igual ao Herba Pura. Exatamente igual. Eu fiz os testes e realmente é um perfumão maravilhoso. O Brian usa matérias-primas de primeiríssima qualidade. Tanto é que a fixação, projeção são maravilhosas. Na minha pele ele projetou mais de duas horas e fixou mais de oito. Eu achei uma performance incrível. O borrifador dele é muito bom. Sai uma bruma bem espalhada, bem gostosa mesmo. Excelente pra você se perfumar. E realmente dá pra sentir esse frutado. O que predomina muito nele são as frutas. Frutas bem suculentas, doces, mas nada enjoativo. Esse perfume aqui não é enjoativo. Ele é muito elegante, muito sofisticado. É uma fragrância diferenciada. Pra você que não curte perfumes doces, eu indico muito mesmo. Esse perfume aqui é sucesso. Eu amo essa fragrância. Nossa, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu sinto nele um leve amadeirado que ele dá, assim, um equilíbrio pra fragrância. E mesmo ele tendo baunilha, ele não é enjoativo. É uma baunilha bem dosada, bem gostosa mesmo. Eu vou falar pra vocês agora as notas que ele tem. Ele tem como notas de topo. A laranja siciliana, bergamota da calábria e limão siciliano. Notas de coração, ele tem frutas, que inclusive é bem perceptível mesmo. E as notas de fundo, ele tem almíscar branco, baunilha de Madagascar e âmbar. Então, esse perfume aqui na minha pele, ele se comportou totalmente feminino. Pra mulheres que querem perfumes que não são tão doces, esse aqui vai agradar muito mesmo. Um perfumão de presença fixa e projeta muito. Pra quem ama essas notas, com certeza vai gostar muito desse perfume. E olha esse frasco, que coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês as caixas que vêm em perfume. E na caixa tá escrito assim, Fórmula by Fórmula, Arts by Tenselves. Tá escrito aqui. Que a fórmula é do Brian mesmo, tá? Então, é um perfume de altíssima qualidade, que vale a pena vocês conhecerem. Então, meus amores, essa foi a resenha do número 15, do Brian Peterson. Inspirado, inspirado não, o clone do Erba Pura. Da Zejoff, incrivelmente delicioso. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um grande beijo e tchau, tchau!